Fala porra do Itauba só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês, vamos lá continuar com a saga do Watch Dogs 2, então vamos continuar aqui, visite o mural dos seguidores. Mas agora, é a nossa fola de seguidores. Então, ela sabe se nós estamos trindando? Não, não. É baseado em valores difíceis, quantos pessoas downloadaram a nossa app, quantos processos do nosso app, quantos processos do que nós temos acesso, você sabe? Nice! E, falando sobre o que, nós estamos downloadando a app de DedSec app em seu celular enquanto falamos. Quando está pronto, open it up, clic no suggested app, e clic no parque outside do que nós podemos testar. Muito bom, passeio no parque. Pressione para abrir o celular, vamos lá. Rápido DedSec. Pressione passeio no parque, pressione X. Olá, mundo. Use o app do DedSec para monitorar a nova missão. Cabe a você aumentar a fama do DedSec em São Francisco. Quanto mais exposição o DedSec conseguir com suas operações, mais poder de botnet eles terão para realizar ações. Ah, agora eu sei o que é o botnet. É o bagulho para comprar as... as habilidades, né? Então, vamos lá. O que é isso aí? Até a missão. Chegue ao Mission Dolores Park. Tá. Ok, baby. Eu não sei porque o controle tremeu, mas tudo bem. Ah, Nudomeps, Nudomeps. Tô indo, calma. O que aconteceu? Ah, tá. Operação principal. Ok. Tá bom, não. Já tá aqui. É só sair do bagulho. Nessa cadeira aqui eu posso sentar? Descansar. Não, não vou descansar agora, não. Muito cedo para descansar. Não faço para sair. Ok. Comprar? Opa. O que eu posso comprar? Ah, opa. Tá. Premium. Acessar a loja. Ah, é o... É que lógico. Os DLC, né, malandro? Tem algum DLC ao livre? Opa. Gostei, hein? Quero comprar esse aqui. Será que é gratuito, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem um pacotinho, um DLC gratuito. Ou não é gratuito? É ou não é? Baixar. Isso. Muito bem. Muito bem. Tá baixando, ok. Vamos ver se tem mais algum. Que seja livre. Private IPAC Expansion Installed. Nada, tudo pago. Então vai se lascar. É... Não vou comprar roupas novas agora, não. É para cá que vai embora. Vamos lá. Vamos lá. A espiritual organização, New Dawn, está acusando Oakland City Councilor Miranda Kamei de defamation. Em uma reciente entrevista, o consulador descreve o organização como, quote, a fraudulent pyramid scheme. A organização parece ter lutado. Missão e progressão. Descoberto. Exploração do mundo. Vale a pena explorar a Bay Area de São Francisco. Abra o NetHack em qualquer lugar para localizar recompensas e informações de operações. Pontos de interesse. Sempre tem algo a ser descoberto. Áreas restritas. Muitas vezes contém sacos de dinheiro com muita grana. Ou yeah. Pontos de interesse. Quando descobertos permanecem sendo exibidos. Ok. Então tem que abrir o NetHack. 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 O que é o de cima? Não sei o que é o de cima. Não me recordo. No NetHack. Procure sinais laranja. Para obter informações. Tá. Não, calma. Vamos abrir o NetHack. Não. Cadê a NetHack? Cadê? É esse ScoutX aqui? É o Círculo da vida. Ah, olha só. Ah. Recompensas. Hum. Tá, entendi. Eu ganhei. Eu ganhei oito mil likes. Rapaz. Maneiro. Uia. Tem coisa pra carai. Tá, mas... E o NetHack, cadê? Ah, é o R3. Ah, tá certo. Esqueci do R3. Aquilo ali significa que é alguma coisa então secundária. É isso? Ah, exatamente. Vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. Descubra uma operação secundária. Então, eu vou fazer só porque o jogo tá mandando, tá? Mas lembra o que eu falei? Eu vou fazer só as missões principais. Conversar com o cara. Vamos lá. Ei, então o que é isso com o Bobo Dex? Você sabe que o Bobo tá trabalhando em um novo álbum, certo? É, eu ouvi. Você não consegue ouvir? Motherfucker, Gene Carcani, só colocou milhões na mesa pra manter tudo pra ele. O que quer um grande CEO de Pharma com um álbum de rap? O cara tem uma coleção enorme de Bobo. E ele provavelmente quer colar essa coisa na sua peste, como um troféu. Ele está pegando o dinheiro em nossos olhos, mano. Você sabe se o Bobo tomou o negócio? Ele ainda não anunciou nada. Mas ele vai. É muito dinheiro. E talvez ainda tenha tempo para uma intervenção. Tem tempo para o quê? Descubri uma operação secundária. Já não descobri? Eu acho que vocês já ouviram de Gene Carcani? Ele é o s*** saco que estava na TV rindo sobre como ele aumenta o preço da medicina de leuquímica. Sim, o homem mais amado na América? É o que eu pergunto. O cara é um grande fã de Bobo Dex. Deve ter ouvido o Bobo na cidade gravando novas álbum, porque ele oferece milhões para manter o álbum para ele. É tão estúpido. Bobo nunca vai para ele. O verdadeiro não. Então vamos fazer isso para ele. Eu vou visitar o Bobo e ver se eu posso... ...barroar alguns dos seus novos tracks como proof de que nós somos legítimos. Como contactarmos com o Carcani? Eu preciso de vocês para passar por entrevistas, podcasts, o que é. Me encontre algumas líneas usáveis. Nós vamos fazer um soundboy. Eu amo isso! Carro operação disponível, preço alto a pagar, tá? Isso não se vê todos os dias. Ok. A conexão com o servidor de software foi perdida. Ah, se foder. Certo. Eu acho que o que você está fazendo me deu um estrope. Carro fo... No... Nova missão disponível. O que você está fazendo? Agora... Ah! Ah, essa é uma missão online, né? Consegui seguidor pra caralho, moleque! O que que é isso aqui? Rubir discos... Não! Todas essas host são online. Mas não quero fazer online agora não, rapaz! Quero fazer missão normal. Cadê a missão normal? Porra, eita, cara, tem alguém fugindo ali, ó. Oi, o cara tá tentando me invadir, é isso? Não, não, não entendi. Pega o pacote, que pacote, moleque? Caralho, eu não sei o que é pra fazer. Ei, alguém está hacking nosso sistema. Eu não sei o que é pra fazer, eu não entendi. Não entendi, pega o pacote. Onde? Meu Deus, eu não tô entendendo nada. Não, não estou entendendo porra nenhuma. Eu quero saber da minha missão, mano. Eita porra, rapaz. Aqui, operação principal, é isso que eu quero. Operação online eu não quero agora, não. Aqui, ó. Vamos fazer essa? Assista a altura do filme no Hacker Space, vamos lá. Isso. Vamos voltar pro... Vai. Vamos voltar pro Hacker Space. O suspeito já deixou o veículo, estamos procurando. O que é que é, o loser? O suspeito está no chão. Eu acho que eu já tô fazendo aqui a missão principal. Bloqueio durante... Meu Deus, mano. O que que está acontecendo? Eu acho melhor desativar o bagulho online, viu, cara? Porque senão eu tô fudido. Não, eu já falei com essa mina, já. Ah, mano. Fodeu. Fodeu. Fodeu porque eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Como é que eu faço, eu vou mudar a música? Começa a caixa! Não! Não! O pacote está fugindo isso, foge o pacote, foge! Eu quero saber, eu quero jogar minha missão! Sim, claro! Tá bom, né? Não! Procure o lançamento! Tá, liberou, né? Deixa eu fazer minha missão aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 RAPID A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPANIA A CIDADE NO BRASIL We gotta get these hackers somewhere safe. They aren't hackers, Devin. They're just script kitties. Hey, the car answered. This ain't your mama's smart car. I think next time we're gonna need a higher firewall, pal. Cyber driver. Action hero, badass. Talking car. Admit it, Josh. The car is cool. You know what I'm thinking? We cut our own version of that trailer. And that car is gonna help us do it. For real? It wouldn't have us a ton of followers. First, Josh and I will go to the studio to get that script. We'll look around and see what other gems they have about DeathSec. And we'll look for the car. All right, so what's the deal here? Are we issuing an advisory? No, why would we do that? They'll just patch the holes. Uh, let them. Don't worry, cyber child. Oh, don't. Hacker movie's gonna get hacked. HMP Studios. We are holding you solely responsible for the dreck that is cyber driver. Cyber driver. Cheesy stunts and bad dialogue we can take. But you've insulted our intelligence. And that we can't excuse. It seems like you could deal with a lesson on what hackers are capable of. And since you didn't come to us to learn, we'll come to you to teach. We are launching Operation Hacking Run. We'll show you what hackers can do. We are DeathSec. Oh yeah! Dirige até HMP Studios. Let's go, baby! Como é que faço pra sair mesmo? Pra ir embora aqui? Bora! Oh, I'm sorry. Oh yeah. You guys thought that movie was gonna be good? Well, yeah, sure. Fun to laugh at. Cool. You said. Uh, did I actually say cool? Here's what we know, Josh. Cyber driver is shaped up to be a million dollar cyber-tastrophe. I know you're trying to get my goats with that word. Uh, I don't want that, man. Keep your goats. Why would Galilei allow their name to be sullied? You mean cyberized? You can keep trying. But it will never be funny to me. I'm not gonna lie. If those scenes were what they chose for the trailer, yeah, the rest of it's gonna be jack shit. And why they chose to target DeathSec is curious. Well, Chicago was a big deal. True. Anyway, don't worry. You and me are prowling the information highway to seek out our own cyber justice. Look, Josh, we're gonna have fun with this. And I promise I won't say cyber anymore. You know, after this, the cyber world will never be the same. Oh. No. And there it is. Hook Motion Picture Studios. Here's the studio. Let's go. I... Right, but... Can I just... I... I... Beleza. Dois a menos. Dois a menos. Vai ter um aí ainda? Ok, guys. I'm in. Calma aí. O que eu posso entrar aqui? Eu uso o jumper? Ah... Ah... Baixos e meios do estúdio. Deixa o meu jumper lá, que se foda. Opa, quem está me vendo aqui? Eu vou pegar o dinheiro desse aqui. E alguém me viu Puta que parou, eu caguei Caguei Fecha Merda Deixa eu pegar minha arma Calma aí, vamos lá Acho que é melhor eu sair E ir pro outro lado Pronto Calma Calma Como é que eu faço pra baixar mesmo? Eu me esqueci, porra Rápis de chave, né? Tá Ok Holy fuck, man Aí, escapando, escapando, escapando Tô escapando, tô escapando Vamos lá Vamos lá Uma câmera ali E aí Vamos lá. Caralho, que porra. Caralho, moleque. Tá difícil aqui. Não, não era isso que era pra fazer. Como é que eu tô cagando, mano? Eu tô cagando feio. Eu não sei o que é pra fazer. O que é isso aqui? O que é isso aqui, cacete? Caixa-chave de acesso para abrir aqui. Provavelmente é aquele 46 metros ali. Então vamos lá, vai, vamos lá. Vamos rápido. Vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano, eu não consigo pegar tudo aqui, só faltam os e-mails e eu preciso da chave, né? Como é que eu faço pra... como é que eu faço pra... pra pular? Como é que pula, porra? Ah, é, é o R2, né? Isso aqui é vidro, ele não vai pular. Calma aí, calma aí que eu preciso da porra da chave, moleque. O que é que eu tive aí? Portas? Oh, yeah! Será que foram todas? Calma aí. Tá. Ah, tem um negocinho aqui, ó. O que é isso aqui? É o saco de dinheiro, é isso? Oh, yeah, baby! La platita, la platita! Vou voltar pelo menos o caminho que eu vim. Quero que esteja tudo desbloqueados. Se bem que eu não vim por aqui, né? O que é isso aqui? Ah, aqui é o laptop, é isso? Ah, muito bem. O que que tem aqui no vagão? Opa, o que que é isso aqui? Ah, lá, tá aberta a porta. Yeah. Muito bem, vambora então. Vambora. Vambora um minuto. Eu vou fazer você por aqui, mas eu não vou morrer, né? O que é que eu ainda estou lendo aqui, Gary? É isso? O escritório é desfragado. 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 Cadê a escada que eu subi aqui? Estou estressando o certo sílabo no desfragado? Pronto. Saia da área, vambora. Eu encontrei. Nós temos o escritório completo de CyberDriver. O que é com o carro? Eu não acho que está no site. Nós vamos encontrar. Estou indo agora. Agora é só correr, moleque. Finalizar o bagulho. Oi, galera. Eu encontrei um e-mail que diz que o carro está sendo entregado a uma localidade, mas não diz onde ou quando. Tudo bem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Yeah, missão cumprida, moleque. Muito bom. Vai fechar aqui, ó. Fecha aí o portão. Pronto. Vários seguidores. Oh, yeah. Yes. Nova missão disponível, moleque. Marcos, eu tenho um contato de paparazzi que sabe onde o carro está. Ele está esperando para você. Nós lhe daremos o que ele for para fora daquele e-mail dump. Ele é bom para isso? Claro. Você tem um contato de paparazzi? Há alguém que você não conhece? É eu. Social Butterfly. Beleza. Então, vou terminar esse vídeo aqui, pessoal. Mais uma missão cumprida. Obrigado por ter assistido de verdade. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo, mas principalmente se inscrever no canal, ok? Se não gostou por qualquer motivo, como sempre, as críticas serão bem-vindas. A gente se vê no próximo. Valeu demais, como sempre. E falou. Tchau.